Uuuuh Já, eu já não sei o que fazer Tudo era fácil, força, mas eu vou atrasar Já, já não tem mais onde correr Já tô despejado quanto eu vou atrasar Agora vou começar com ela Será que ela vale querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, amor ou publicidade E eu não tenho grão, não tenho crédito E se ficar comigo é por remontar Do meu barco Do meu tempo É tão noxoso quanto Do meu barco Do meu tempo 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 É tão noxoso quanto Do meu tempo Lepo, Lepo Só finaliza a sua música E venha honrar Lepo, Lepo E cansa de gritar Lepo, Lepo É tão gostoso o caminho